Tum, tum, tchá, 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 tchá. Rapaziada! Hoje é o seguinte, ó, tô aqui com um novo ângulo pra vocês, tá? Pra nós... Aqui o canal é louco, aqui o canal que mais investe. Dá pra revitalizar plástico de forma definitiva com soprador térmico? O que a gente mais vê é a galera usando, falando, pô, usa soprador térmico, a parada é sinistra, funciona. Tem uma situação perfeita pra isso. Dá uma olhadinha aqui. Olha como esse plástico está esbranquiçado, esse plástico está zoado, está ressecado, está desidratado. Perfeito pra gente utilizar o soprador térmico. Imagina, pô, você compra a paradinha, acho que é, esse aqui eu paguei cento e poucos conto. Funciona. Você nunca mais precisa comprar hidratante de plástico, revitalizador de plástico, nem nada do tipo. Seus problemas com plástico ressecado acabaram. Eu sou o Vagnão, seu professor de técnica automotiva, o cara que ensina a cuidar do carro em alto nível. E vamos fazer o teste aqui pra ver se a parada dá certo, tá? Ó, vou jogar aqui, lá em cima. Vamos lá, ó, aqui ó, ó, ó. Tá quente, bicho. Tomar cuidado com o vidro, né? Porque o carro não é meu. Tomar cuidado com esse vidro aí, rapaz. Demora um tempo mesmo, ó. Já tá começando a ficar pretinho. Cuidado com o vidro, que aí a gente já sabe que o vidro trinca, né? Dá um negocinho aqui pra mim? Muito obrigado. Aqui a gente tem marketing, rapaz. Quero trincar a para-brisa de ninguém, Deus me livre. Essa água aqui, pessoal, foi só pra dar uma... Amortecida ali na temperatura do para-brisa, tá? Cara, até meus dedos tá queimando aqui. Vamos ver aqui o vidro. O vidro sempre me preocupa um pouquinho. Tá, beleza. Pessoal, dá uma olhadinha aqui como é que ficou. Vou tirar a fita, tá? Pra vocês verem que não é brincadeira, cara. Olha isso aqui. Olha como é que tava. E olha como é que ficou. Realmente, realmente, o aspecto fica muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, lembrando que isso aqui possivelmente é um plástico cinza. Não sei, mas eu acho que é um plástico cinza. Mas, olha aqui como é que ficou e olha como é que tava. Aspecto mudou. Ficou bem legal. Porém, será que isso é bom pro plástico? Eu vou te explicar o que que acontece, tá? Vou te dar um exemplo. Esse plástico aqui é um plástico que costuma passar por esse processo, tá? Esse plástico costuma passar por esse processo. Dá uma olhadinha o que acontece conforme passa o tempo. Olha aqui, ó. Essa parte eu não mostrei pra vocês. Tá vendo essa parte aqui? Opa, botei o dedo na água aqui. Mas tá vendo aqui, ó. Ó. Olha como aqui fica com um aspecto meio manchado, tá vendo? Ó. Fica com um aspecto, parece que tem umas listras brancas. Isso daqui é conforme passa o tempo. Por quê? O que que acontece? Quando você faz esse superaquecimento, você mistura os componentes do plástico. Por você misturar os componentes do plástico, você dá uma ativada no negro de fumo dele e ele fica com esse aspecto legal, esse aspecto bonito. Porém, essa mistura dos componentes que você faz, faz com que o plástico fique bonito. Porém, ele perde resistência. Ele fica muito mais exposto a raios ultravioleta, a intempéries, a problemas do próprio tempo, sol e etc. Então ele fica mais suscetível a uma nova degradação. Ele vai degradar muito mais rápido. Simplesmente por você superaquecer e misturar os componentes do plástico. Então esse procedimento aqui, ele é bonito. Ele realmente, ele funciona. Ele funciona. Porém, porém, por você misturar os componentes do plástico, o plástico vai ficar mais vulnerável, ele vai degradar, ele vai oxidar muito mais rápido. É como se você tirasse a proteção realmente do plástico. Como se você diminuísse o grau de tolerância do plástico a raios ultravioleta. É isso que acontece. É bonito? É bonito. Porém, quando for passar o tempo, ele vai começar a ficar assim, tá? Igual tá aqui. Vai ficar feio. Então esse não é o procedimento certo, esse não é o procedimento correto. Além de que, é um procedimento perigoso. Porque se você esquentar demais o plástico, você vai fazer com que ele fique contorcido. Você pode estragar definitivamente o plástico se você superaquecer de forma desordenada. Quer aprender o jeito certo, de graça? Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou soltar um vídeo te ensinando uma restauração definitiva de plástico. Eu vou te ensinar a fazer a parada definitiva. Vai proteger, não vai oxidar e vai ficar lindo, maravilhoso e protegido. Amanhã, nesse mesmo horário, eu te espero aqui. Se já tá aqui pela primeira vez, cara, se inscreve no canal. Esse aqui é o melhor canal de estética automotiva do YouTube. Eu te ensino coisa que ninguém te ensina, ninguém nem pensa em te ensinar. E eu te ensino de graça pra elevar seu nível na estética automotiva. Então, você tem que fazer parte aqui dos atropeladores, cara. Se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, comenta aí. Vamos pra cima, vamos atropelar. Amanhã eu te espero aqui no canal. Valeu!